Boa tarde galera, hoje o vídeo começa aqui em Leeds, mais um distrito aqui do estado do Rio, esse aqui pertence a Rio Claro, um lugar maravilhoso. Estou aqui sentado perto da estação de trem, num Leeds que quase ninguém conhece, porque o povo está acostumado a passar em Leeds a 5km daqui, onde é o centro lá de Leeds, só que aqui é justamente onde é a estação ferroviária e não liga ao litoral, o lado de lá liga o litoral que liga as praias. Fica comigo aí no vídeo, gente, hoje está frio de doer, mas vai dar para gravar o vídeo se Deus quiser. Ali é a antiga estação de trem. Aí os trenques vinham de Volta Redonda, Barra Mansa, região, passava aqui em Leeds, esse ia sentindo Angra dos Reis. Hoje não funciona mais. Lá em cima tem uma igrejinha católica. É igual eu expliquei, essa parte de Leeds aqui é pouco conhecida porque a estrada que liga Volta Redonda, as praias, né, que todo mundo usa para ir às praias, é do lado de lá, 5km daqui. Eu vou lá filmar Leeds do outro lado, onde tem o monumento da Fênix, porque para quem não sabe, Leeds é em homenagem a uma cidade que foi destruída lá na Segunda Guerra Mundial. E ela foi toda reconstruída, se não me engano é na Polônia. Mas aí eu vou estar filmando para vocês lá e mostrando. Tá joia, gente? Fica comigo aí, não sai daí não. E aí, galera? Agora eu cheguei aqui no centro de Leeds, do lado onde tem a pista que vai para Angra dos Reis. Estava 5km daqui, onde era a estação. Agora eu cheguei aqui, onde fica a igreja católica antiga. Leeds é de 1849, para quem não sabe. Pertence a Rio Claro, aqui no Rio de Janeiro. Nossa, Palmeira Imperial está aí. Aqui em volta era tudo casarão, onde você está vendo essas casas aí. Só que elas foram demolidas para dar lugar a essas construções ridículas aí, que o povo acha bonita. Mas ainda sobrou aquelas ali, olha aí. Uma das primeiras aqui de Leeds, ó. Aqui na esquina tem uma muito bonita também. Muito triste. As pessoas derrubam uma casa que nem essa que vocês estão vendo aí, ó. Pé direito com 5 metros de altura, para construir essas construções novas. Feia. É isso aí, é o Monumento à Fênix que eu falei, ó. Vou estar lendo um pouco da história para vocês, ele vai te falar. Vou falar para vocês. Cheguei na estrada principal aqui, ó. Nesse sentido que eu estou filmando aí, é para a Volta Redonda. Barra Mansa, Resende e Região. E isso aqui, pelo contrário aqui, ó. Vai para as praias. Angra dos Reis, Paraty, etc. Só o litoral da Costa Verde. Sensacional esse lugar aqui. Também é muito tranquilo, muito bom. E aí, galera. Eu vim subindo aqui, ó. No centro de Elites. Sentir das Cachoeiras. Olha que lugar espetacular, olha. E aqui para cima, ó. Seguindo essa estrada. É muita. Tem muita cachoeira mesmo. Uma é mais bonita do que a outra. É porque o tempo está fechando, para chover, eu não vou chegar lá. Tenho medo de chegar, chover, eu não consegui voltar. Mas o lugar é incrível. A água é cristalina. A água é uma maravilha. É um lugar muito gostoso. Se quem quiser vir em Elites passear, é a pousada R$ 80,00. O casal é R$ 150,00. Direita é café da manhã. Vale a pena, tá? Espera chegar o verão e vem conhecer Elites. É um lugar também que dá para morar. Tem muito colégio. Creches. Supermercados. E também não está longe. Está a 40 quilômetros de Angra dos Reis. Uns 40, mais ou menos, de volta redonda. Então, é um ótimo lugar. Outro de carro. Cercado pela Serra de Cuiambebe. É o Parque Estadual de Cuiambebe. Para quem não conhece a região aqui. É isso aí. Agradeço a todos que ficaram comigo até agora no vídeo. Dá uma força aí. Se inscreva no canal. Não é só por causa da monetização, não, gente. Mas a sensação de ter alguém inscrito no nosso canal é muito boa. Não tem como expressar o tamanho da gratidão. Então, para você que está assistindo os vídeos do Dulce em Destino, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal, deixar seu comentário aí, não. Ajuda muito. Muito mesmo. Fico muito feliz. É muito gratificante. Entendeu? É isso aí. Hoje foi Leeds. E daqui uns dias são outras cidades. Se Deus quiser. Fique com Deus. Deus abençoa todos. E não esqueça. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.